Eu chamei a sua atenção no início deste bloco porque a Rede Pública de Saúde de Três Lagos oferece gratuitamente o fornecimento de dois métodos contraceptivos às moradoras. O serviço é ofertado há mais de 10 anos em nosso município e agora, mais recentemente, o Ministério da Saúde anunciou novos medicamentos injetáveis às mulheres. A repórter Tati Simon preparou uma matéria sobre o assunto. Vamos acompanhar. O Ministério da Saúde incluiu novos contraceptivos injetáveis de aplicação mensal na lista de medicamentos oferecidos pelo SUS. Dois dos quatro novos medicamentos já são fornecidos pela Rede Pública de Três Lagos. No rol dos contraceptivos elencados pelo governo federal estão os hormônios cipionato de estradiol e algestona acetofenida. Segundo a coordenadora do setor de assistência farmacêutica da Prefeitura de Três Lagos, Thaís Figueiredo, as moradoras da cidade têm acesso aos medicamentos contraceptivos, tanto oral quanto injetável, de forma gratuita. No município atualmente a gente tem os anticoncepcionais orais, né? Então nós temos o equivalente ao ciclo 21 e o norestim, temos a pílula do dia seguinte, né? Que é um contraceptivo de emergência e temos os anticoncepcionais injetáveis. A gente trabalha com dois anticoncepcionais injetáveis, um mensal e um trimestral. A Rede Pública de Saúde de Três Lagos fornece métodos contraceptivos há mais de uma década. O anticoncepcional na forma injetável, por exemplo, é fornecido de graça às mulheres da cidade há pelo menos 12 anos. E são em média 600 pacientes que são beneficiadas com esse serviço. Que para ter acesso a ele, o primeiro passo é passar por uma consulta médica direto na unidade de saúde. Atualmente a gente tem uma boa demanda de procura por esses medicamentos, sim. Talvez os anticoncepcionais orais sejam menos procurados, né? Porque atualmente existe uma gama muito grande de anticoncepcionais orais. E aí depende muito da adaptação da mulher àquele tipo de hormônio. Então, talvez os orais a gente tenha uma menor procura. Mas os anticoncepcionais injetáveis a gente tem mais procura, sim. O anticoncepcional está disponível em todas as unidades básicas do município, tá? Na clínica da mulher também a gente oferta esses medicamentos. E ela pode estar passando tanto pelo clínico geral da unidade de saúde como pelo ginecologista. O contraceptivo oral e os injetáveis vão passar pela avaliação médica. Passando pela avaliação médica, o médico dá uma receita, vai fazer a prescrição do medicamento para ela. Ela vai até as farmácias do município, será realizado um cadastro, né? Que ela terá direito a retirar esses medicamentos durante um ano. E nesse um ano ela vai ter uma carteirinha que ela vai anotar a data correta. É muito importante frisar que os anticoncepcionais injetáveis, eles precisam ser aplicados na data correta, né? Senão você não tem a efetividade do medicamento. É justamente o médico que decide qual o melhor método contraceptivo para cada paciente. Quem confirma é a ginecologista da rede pública de saúde, Paula Zucca. A mulher que deseja o planejamento, a gente chama isso de planejamento familiar, né? Que a mulher saber quando ela quer engravidar. Então, no caso, ela pode procurar aqui o nosso posto. Geralmente, eles passam primeiro com o clínico e o clínico encaminha para o ginecologista. E o ginecologista vai avaliar, vai fazer uma consulta com essa paciente. Na unidade de saúde do bairro Vila Nova, em Três Lagoas, por exemplo, 81 mulheres estão cadastradas. O número inclui moradoras que recebem o contraceptivo oral e injetável. E, aliás, é por lá mesmo que a farmacêutica do postinho aplica o hormônio na paciente.